Gabriel Almeida, tá lá em Aruanã, olha, que que é isso, uma invasão de turista aí, ó Gabriel? É sim, ô Luares, olha a quantidade de pessoas que estão aqui, olha, na Praia do Cavalo, muita gente, muita gente mesmo, eu não sei nem mensurar aqui, a contar na verdade, quantas pessoas tem aqui na praia, muita gente, algumas estão aproveitando, assando carne, olha só aqui, ô Luares, o negócio aqui não para, viu? Olha pra você ver, tem carne, tem asinha, e aí, todo mundo chega aqui, pega uma mesa, senta mais a namorada, a esposa, e além de assar a carne aqui, de comer carne, vocês também estão tomando uma cervejinha, né? Aproveita por conta do calor. Isso, isso, a gente tá aqui aproveitando já desde ontem, a gente chegou aqui, já aproveitou e trouxe uma carninha pra assar aqui e ficar de boa aqui na praia. Quem tá tomando conta da churrasqueira nesse calor agora? É você? Eu mesmo. É verdade ou não? É! E aí, vocês são da onde? Goiânia. São de Goiânia, capital? Goiânia, capital. Vocês chegaram aqui em Aruanã, que dia? Quinta-feira, ontem. Ontem. Pretendem ficar até que dia? Até domingo. Até domingo. Aproveitando bastante. Vocês estão ficando aqui na praia ou vocês estão indo e voltando pra cidade de Aruanã? A gente tá indo e voltando, a gente tá com uma pousada lá, a gente alugou lá, todo dia a gente vai e volta. Vamos mostrar o que tem dentro aqui da caixa? Olha aqui, vamos ver aqui, Luários, o que eles estão trazendo. Eu aposto que uma coisa tem, né? Você vê, ó, tem até um suco aqui pra poder hidratar, um refrigerante, tem cerveja também. Isso aqui é o que não falta, né? É, não, esse aqui é o kit, é o kit, kit praia. Nunca pode... Opa, eu dando notícia aqui, falando com o Tayroni e perdendo nosso sinal lá em Aruanã. Mas aí, a galera, muita gente aí, muita gente aí chegando no Araguaia, afinal de contas, né? Hoje é aquela sexta-feira onde muitas pessoas vão pegar estrada, porque esse é considerado o final de semana de maior movimento aí no Rio Araguaia. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado mesmo. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado. Obrigado. Obrigado.